Eu vejo constantemente as pessoas preocupadas com as suas misérias Tanto a devarrer suas inúmeras aflições Quando a inteligência acorda, meus amigos, pode já acertar demais Pois a nossa felicidade depende mais daquilo que temos na cabeça do que temos no bolso, sim? A riqueza, a riqueza está no espírito e na filosofia A cultura que me desafia, a toda hora, a todo dia Eu canto alto, forte e bom som Acredito em amigos, a vida é mesmo bom Um sonho sempre se concretiza, o impossível sempre se realiza O extrato torna-te palpável, o malefico torna-se amável Todo o mal passa ao lado, tudo bem o silêncio vai parar Ratos fará e manuciro é dótico, nunca vão parar Abre sóis e penso neste mundo que vejo Um do vento só para iletro a todos os eios Num prevejo do beijo da despedida de mim Realidade moral que se desperta no fim Ilusão da canção que existe em latim Dialético que escolhi com audição de Sting Assim não paro, nem nunca hei parar Aceitar a transmitir e fazê-la voar Acreditar que tudo muda, que o vento me voou Mas ela não volta e já nem sabe quem sou Tanto tempo passou e a saudade levou Mas este vento deixou a lição que me voou Ficou para mim e este canto eterno Severo à parte, sendo um sonho moderno No caderno escrevo e subri ideais Voltar ao passado não se torna demais O vento muda, o tempo parou Ela não volta, já não sabe quem sou Os olhos fechou com recordação Ela voou com a inspiração O vento muda, o tempo parou Ela não volta, já não sabe quem sou Os olhos fechou com recordação Ela voou com a inspiração Mas já só e se ouve, mundo a girar a teu lado Uma bonita canção, a um poema trovado Mergulhado, em advance, uma suspensa loucura Palavra diversa da terra, mãe, a cultura Em tu procura em ti, bom senso e trior Não é preciso perceberes para encontrar o valor Basta ser acolhedor, deleitor ou gravador Bom entendedor, seja da maneira que for Por isso sente o momento, não pares agora Reação é ação que ninguém ignora Audição é lição que aprendes na hora De fora o sentimento, a minha rima explora Criadora de emoções, do meu anexo mental Elabora sensações, meu meio habitual É fundamental obter algo que eu vi Porque a música é a força que nos faz resistir O vento muda, o tempo parou Ela não volta, já não sabe quem sou Os olhos fechou com recordação Ela voou com a inspiração O vento muda, o tempo parou Ela não volta, já não sabe quem sou Os olhos fechou com recordação Ela voou com a inspiração O vento mudou, ela ainda não voltou E o desejo de sentir para mim acabou E onde estou? É de onde eu quero fugir Quero encontrá-la, quero vê-la e deixá-la sorrir Mas no entanto, não é um tanto que peço É apenas um sonho, é uma realidade em excesso E no inverso, não é o verso que a chama Mas tinha uma audição com a mente engana Fui-se a urbana, melutei a samplada Sentido de mudança à primeira chamada E quando ela apareceu, ninguém acreditava Por ilusão de uma razão superada Enganada no caminho e guardada no peito Sentimento natural de um destino perfeito E na cama que deito ouço canto a paz Foi a saudade que levou o presente para trás O vento muda, o tempo parou Ela não volta, já não sabe quem sou Os olhos fechou com recordação Ela voou com a inspiração O vento muda, o tempo parou Ela não volta, já não sabe quem sou Os olhos fechou com recordação Ela voou com a inspiração O vento muda, o tempo parou E na cama que deito Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Obrigado.